O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes. São mais de 600 hospitais autorizados para fazer esse tipo de procedimento, mas a fila de espera por um órgão também é alta. Jéssica carrega um cilindro de oxigênio para onde vai, enquanto espera por um transplante de pulmão. Isso faz quatro anos. Ela tem fibrose cística e perdeu o irmão para a mesma doença enquanto ele esperava pelo transplante. Por 14 anos, eu consegui manter a doença superestável, só fazendo inalação, tomando os cuidados que os médicos falavam. Porém, em 2018, a minha doença teve um avanço repentino. E aí, eu acabei entrando para a lista de transplante com 18% de capacidade pulmonar. Hoje, a Jéssica faz campanha pela doação de órgãos. O que a inspirou foi ter conhecido uma mulher que se arrependeu por não doar os órgãos do filho. Enquanto eu consigo andar, eu, meu oxigênio, eu vou dar voz para a minha causa. Agora. Foi internado no dia 5 de agosto com um quadro de insuficiência cardíaca. Fausto Silva passou por um transplante de coração agora há pouco. Coração do Faustão. Talvez esse seja o caso que mais escancare a diferença das classes que existem no Brasil. Embora muitas pessoas estejam felizes, né, por ele ter conseguido, eu sou uma delas. Torço muito para que dê certo, para que não haja rejeição. Vocês sabem que fazer esse tipo de cirurgia, onde você substitui o seu coração, não é uma coisa simples. Não é simplesmente trocar como faz com uma peça de carro e dar certo. Muitas vezes existe aí a recusa, né. Então vamos torcer aí que dê tudo certo. Porém, nós não podemos ser hipócritas, covardes e passar uma borracha no que está acontecendo. Tentar virar o rosto para o outro lado. Porque é um fato, meus irmãos, que no Brasil você vale o que você tem. E esse caso do Faustão, infelizmente, ele escancara isso. Eu quero agradecer a todos os inscritos que mandaram essa dica e outras. É óbvio que uma coisa como essa iria chamar muita atenção. Para quem está chegando agora, eu sou o Davi. Seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Eu escolhi essa matéria aqui da CNN e eu vou colocar o ponto que eles não colocam. É esse o nosso trabalho. Ler, eu tenho certeza que todos vocês sabem. Mas a questão é que eles nunca passam as informações como elas realmente são. O que de fato significa cada evento desse aqui, cada acontecimento. Essa matéria da CNN diz o seguinte. Novo coração de Faustão teve recusa de equipe responsável pelo primeiro da fila de transplante, diz secretário. É óbvio que nesses tempos de hoje com internet, várias pessoas como eu e você podendo opinar. As pessoas trocando mensagens, etc, etc. Coisa que era cara e difícil de fazer antigamente. Muitas informações que você ficava dependente da mídia, hoje não é mais assim. E uma coisa escancarada que é no Brasil é o problema de saúde. Diversas pessoas falecem na fila precisando até de medicamento. Coisa simples. E aí de repente um apresentador do nível de Faustão passa por uma necessidade dessa e é prontamente, que é isso aqui que aconteceu, prontamente atendido. Vai parar no top da fila. E evidentemente, as pessoas começam a criticar. Porque pergunta, ele é melhor do que os outros que estão também precisando? Estão em situações até pior do que a dele? As pessoas se revoltam. Então a mídia, que já não é mais dona da informação, ela tenta amenizar a coisa. Porque se nós dependêssemos apenas dela, meu irmão, você jamais ouviria ninguém fazer esse tipo de crítica. Talvez alguém que tem menos de um ponto de audiência falasse em algum programa que nem teria isso como objetivo. O cara comentaria no meio de uma notícia, sei lá, pra spot. Eles não fariam um programa dedicado a falar dessa polêmica. Jamais. A mídia sempre escondeu e passou o pano. E isso aqui, meu irmão, que você tá vendo, sempre aconteceu. É fato. Sempre aconteceu. Só não era comentado porque a informação era monopolizada na mão da mídia. E hoje você tem aqui os canais, pessoas como eu e você, falando sobre isso. É simplesmente essa a diferença. Por isso é que você tá vendo. Mas não é nem o primeiro, nem o último caso que vai acontecer dessa forma. Onde os amigos do rei, os privilegiados, de fato, são tratados de forma diferente. Como se fossem mesmo melhores do que eu e você. Vamos lá. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo afirmou neste domingo, dia 27 de 8 de 2023, em nota que a doação de órgão que possibilitou o transplante cardíaco realizado pelo apresentador Fausto Silva nesta tarde, ocorreu depois da equipe do paciente que estava em primeiro lugar na lista de prioridade recusar o órgão. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recebeu neste domingo um coração para transplante e, com isso, o Faustão foi operado. O hospital afirmou em boletim médico que foi acionado pela Central de Transplante do Estado de São Paulo na madrugada deste domingo, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B, segundo o boletim. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2 horas e 30 minutos. É uma cirurgia altamente delicada, né? De acordo com a Secretaria, a seleção gerada para oferta do coração, feita no sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Quatro estavam priorizados. E Faustão ocupava a segunda posição nessa lista de prioridades. Por que será, né, meu irmão? A pergunta que o povo brasileiro se faz, se fosse eu e você precisando desse mesmo transplante, será que a gente ia parar em segundo lugar na lista? Estaríamos entre os primeiros? É essa a questão. Porque se estava na ponta, se estava em segundo, se estava entre os quatro primeiros, não muda nada o fato que aqui o cara foi beneficiado. Teve privilégio que pessoas comuns não têm. Eu poderia deixar para falar isso aqui no final, mas eu fico indignado, meus irmãos. A verdade é que você sabe, milhões de pessoas que precisam de um coração ou outro órgão até menos grave, falecem na fila, principalmente nesse país. Não é à toa que pessoas como eu e você, cidadãos comuns, que precisam usar o SUS. Eu mesmo, vocês veem, quando eu estou andando de moto aqui, que aparece o meu braço, vocês veem a cicatriz que eu tenho no braço. Eu passei 17 dias internado para fazer uma cirurgia de 20 minutos. No Brasil é assim, meu irmão. Você falece por causa de uma aspirina. E aí você acha que eles iam deixar isso acontecer com o Faustão? Para ser notícia no mundo, a precariedade que é aqui, além de o cara ser muito poderoso, é fato também, o cara tem muita grana. Então não venham com essa não, que a gente não é otário. A gente sabe que tanto de gente que falece todos os dias, precisando até de coisas mais simples, né? Agora, como era Faustão, eles correm, vão em cima. A equipe responsável pelo transplante do paciente que ocupava a primeira posição na lista decidiu, por motivos não divulgados pela secretaria, recusar o órgão. E assim, a oferta passou para o segundo da lista, que era Faustão. Eu não vou fazer aqui, não vou ser leviando e fazer acusações, mas na minha cabeça, né? Fértil, de mente fértil, vamos colocar assim, eu imagino se a conta desse homem aqui, que era o primeiro da lista, não vai aumentar nesses próximos dias, sabe? Às vezes tem isso, né? Você recusa e começa a ter uma sorte financeira. Em nota, a Secretaria de Saúde Paulista afirmou que o tempo de espera por um transplante de coração para potenciais receptores do grupo sanguíneo B, como no caso de Faustão, é de um a três meses. Em casos priorizados, este tempo é reduzido devido à iminente condição de falecimento do potencial receptor, diz o comunicado. O Ministério da Saúde afirmou neste domingo, em nota, que Faustão foi priorizado na fila de espera, em razão do seu estado muito grave de saúde. E aí eu digo, sei. Engraçado é que a matéria colocou entre aspas, né? Eu vou tirar uma printa aqui pra vocês, eu vou botar aqui, ó. Priorizado na fila de espera, em razão do seu estado muito grave de saúde. É uma hipocrisia, meus irmãos, que só o cara que sendo gado mesmo, pra não entender. Primeiramente, se você precisa de um transplante de coração, meu irmão, você é um cara de estado grave. Ou não. Se Deus o livre fosse eu ou você, se a gente estivesse precisando trocar o nosso coração, a gente não era em estado grave? Então todo mundo que precisa de uma cirurgia dessa é em estado grave. O primeiro ponto é esse, já tá dependendo de medicação. Até mesmo pela complexidade que é, né, uma cirurgia dessa, só é tentado em último caso, quando não tem mais jeito mesmo de você melhorar o seu próprio órgão. Aí os caras soltam uma boresta dessa aqui, meu irmão, é um absurdo, né? Aí a pergunta, será que os milhares que falecem nas filas, precisando até de coisas, repito, menos sérias, será que elas também não estavam graves? Um país onde muitas vezes falta aspirina, né? Os caras dizem que é de um a três meses pra receber um coração. É uma pouca vergonha, isso demora anos, meus irmãos. Demora anos, a verdade é essa. Uma média estimada pela HQ Hospital em São Paulo, referência no tratamento de doenças do coração, aponta que a espera para casos mais graves de insuficiência cardíaca pode demorar de dois a três meses por um coração. Sei. Quando o risco é menor, o tempo de espera pode chegar a 18 meses. Nunca na China. Em boletim médico divulgado anteriormente, a equipe do Hospital Albert Einstein detalhou um quadro de prioridade de Faustão para o procedimento. Aqui só besteira, só enchimento de linguiça, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que interesse a gente aqui. Critérios. Ele explica que os critérios de encaminhamento, tudo eles tentando desdobar, família. Se você tiver saco pra ler, a matéria é essa aí, ó. Novo coração de Faustão, teve recusa de, né? Tá aí o título, você pode ver. Dê uma lida se você tiver saco pra ouvir tanta encheção de linguiça. A grande verdade é que se não fosse o Faustão, ele não teria recebido esse órgão. E muito provavelmente, né? Se fosse um cidadão comum, um trabalhador que criou seus filhos, né? Contribuiu pra sociedade, fez a sua parte, pagou seus impostos, né? Dobrado, triplicado, que é assim no Brasil. Se fosse uma pessoa que tivesse esse mesmo problema, você pode ter certeza, meu irmão. Certeza absoluta que teria falecido nas filas. Que é a grande realidade da maioria das pessoas que, infelizmente, né? Tem um problema como esse e precisa substituir o órgão. Então eu não vou ficar aqui... Não, mais nada. Mais nada. A verdade é essa, né? Quem quiser comprovar é só fazer pesquisa e vai comprovar isso. É triste, né? O que acontece, você quando vê, né? A situação que realmente é a saúde do Brasil é precária, né? É quase desumana, né? Você entende mesmo o quanto nós sofremos nesse país, né? E o quanto a população está adormecida, principalmente referente a isso. Porque saúde, meu irmão, era pra ser prioridade. No mundo todo eu vejo essa questão como um bem que deveria ser da humanidade. Porque, veja bem, existem empresas formadas aí por governos. Tem uma que é responsável. Vocês sabem qual é ela. Começa com Ná e termina com Zá, né? Ná, vocês sabem. Todos os países contribuem praquilo. É uma agência nacional, porém, como ela, segundo eles, né? O que ela descobre ali, as informações e pesquisas dela é compartilhada com o mundo. Então o mundo paga por ela. Por que que não pode fazer a mesma coisa pela saúde? Se fosse, no caso, uma parte do imposto que a gente paga fosse pra isso. Não, a gente vai manter aqui a saúde. Vamos quebrar as patentes. Mas quem quiser trabalhar com saúde vai ganhar, né? Esse valor assim, X, pronto. E os pesquisadores estão ali todos os dias procurando, de fato, novas curas. Aí você ia ver que a coisa ia mudar, meu irmão. A partir do momento que a saúde parasse dar lucros bilionários como é, você ia ver que vários tratamentos pra maus que a gente tem hoje, que você fica tomando medicação pela vida toda, você ia ver que ia aparecer. E essas supostas curas, elas não aparecem. Eu não vou ficar aqui desdobrando, porque tudo que eu pesquisei durante esses nove anos, se Deus permitir, vai fazer dez, me levaram a ter certeza do que eu tô falando, que hoje nenhum laboratório tá, de fato, interessado em arranjar a cura. Se com o tratamento, oferecendo aquilo ali, o cara sabe que vai ter ali um milhão de lucro anual com aquele paciente, você acha que ele vai inventar alguma coisa que possa curar o cara, que ele vai pagar ali cento e vinte, duzentos mil e vai ficar curado, ou ele vai preferir ganhar um milhão por ano em cima daquela mesma pessoa. Nossa, Davi, que absurdo. Ninguém tem isso pra pagar. O governo paga por você, meu irmão. Esses tratamentos são caríssimos e o governo paga, né? E você vê que a gente não enxerga, né, de fato, esse retorno. A gente não sente o efeito, né, o benefício deles, mas tá sendo pago. Então é por isso que eu falo pra vocês. Nós somos muito lesados, meus irmãos, e não percebemos. O fato, o grande fato é esse. Então eu faço esse vídeo pra abrir os olhos, né, das pessoas, pra você entender. Eu tenho certeza que vocês já sabiam disso, né, já perceberam, podiam não saber os detalhes, mas perceberam, né, que a fila média aqui no Brasil com um órgão desse, nem de longe é essa história. Não, 18 meses se não for muito grave. Primeiro que se você precisa de um coração é grave. Mas, só pra que não fique aqui nas minhas palavras, que eu não gosto disso. Ah, o Davi acha. Não, eu não acho. Eu não acho. O que eu tô falando aqui é fato, é estatística, né? E pra isso eu trago uma matéria da própria Rede Pudre. Não é da G1 aqui, ó. 65 mil pessoas aguardam na fila pra transplante no Brasil. 386 estão à espera de um coração. Então aqui já fica claro, segundo a matéria deles próprios. O Faustão passou por cima de todo mundo, foi lá pra ponta. Se você pegar caso por caso desse aqui, nem precisa isso. Basta olhar as estatísticas. Se você olhar, você vai ver que tem pessoas que precisavam tanto ou mais do que ele. Por que é que o cara foi pra frente? A questão é essa. Outra informação aqui do Google, quantas pessoas falecem na fila de transplante no Brasil. No Brasil, 432 pessoas que entraram na fila de um coração novo, 105, ou seja, 24% faleceram antes de receber o transplante. A mortalidade na fila varia porque todos os dias entram pessoas novas, mas os números de 2022 são altos. E isso aqui já tá mascarado, viu família? Porque, infelizmente, as informações vêm deles próprios, né? E eu não vou dar informação contra mim mesmo. Você tá entendendo como é a parada? Então, meus irmãos, aqui eu sofro muito por causa disso. O canal pra ele crescer mesmo, o cara tem que ser mais profissional. Agora, o que é ser mais profissional? É ser mentiroso. É ser mentiroso. É ficar vendo a coisa óbvia na tua cara e ficar inventando, tá certo? E aqui eu não faço isso. Aqui a gente bata a real. Então, meus irmãos, mais uma vez agradecer aqui a sua audiência. Orem, peça a Deus pra que nem vocês, nenhum de nós, precise disso, nem os nossos familiares. Porque aqui no Brasil, é quase certeza. E não é só no Brasil, não. A verdade seja dita, né? Coisa de órgão é global. É difícil. O índice de rejeição é grande. E tem mais uma coisa aí, né? Se não fosse assim, e o que eu tô falando aqui é bobagem, porque as estatísticas não mostram isso. Beleza. Você acha que as estatísticas não mostram? Pra mim, mostram mais do que isso, né? Porque eu sei que eu não vou arranjar provas contra mim mesmo. Agora, o fato é que, se não fosse do jeito que é, não teria pessoas, como a gente já mostrou várias matérias aqui, vendendo um rim pra comprar um celular. Um órgão de um ser humano hoje é caríssimo, meu irmão. E existe um mercado pra isso, infelizmente, justamente porque essa procura é grande. Então é isso, meus irmãos. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço aí e arrisco o canal aqui pra escancarar essa hipocrisia. E você entende que isso não é fácil de fazer. Então, compartilha, mostre pra mais pessoas. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e que Deus proteja vocês e suas famílias pra que nunca precisem de algo desse tipo, principalmente estando aqui. É o meu sincero desejo e eu peço isso ao Senhor. Fiquem com Deus agora sim, família. Fui!